Oi galera! Tudo bem? Agora! Toda! Eu sou aqui com um vídeo. Um novo vídeo no canal. Esse vídeo é muito... Emocionalidade. Emocionalidade. Isso. Eu vou fazer isso? Eu não sei. Emocionalidade significa emocionalmente. Uhhh. Eu não falo em português, gente. Em... Emoc... Emoc... Emocional. Mano. Então. 2022. Esse ano é muito... Terri... Terrible. Mano, o quê? 2022 é muito terri... Terriviu. Terriviu. Porque... Muito... Triste... Momentos... No 2022. Para... Muitas, muitas pessoas. Para... Por muito, muito pessoal. Obviamente... Covid... 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 Como eu digo isso em português, mano? A pandemia, obviamente... Você sabe... Não tem nada melhor. Realmente? Não tem nada... Você sabe... Isso ainda está aqui, afetando as pessoas. E obviamente... Eu sei que há muitos outros eventos... No todo mundo... Que tem afetado muito, muito pessoal. Mais uma vez... Isso é... Translator. Em... Conclusão... 2022... É muito terrível, mano. Porque do que eu disse. Mas... Por mim... É... É muito... É muito bom, mano. É muito bom. Eu quero dizer... Genuramente... Para todo mundo... 2022... 2021... Desculpe... Foi muito... Muito ruim. Ok? Muito ruim. Mas... Algo mágico... Aconteceu este ano. Que... Fez para mim... 2021... Muito... Boa. Muito bom. Muito bom, mano. E isso é... Vocês, mano. Vocês, gente. Vocês. Brasileiros. Brasileiros. Então... O... O... Alfredo. Que, mano. Que, 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 que? Basicamente, mano. Vocês... É incrível. É incrível. É incrível. Você abriu uma nova porta. Em minha vida. Que... Eu... Eu não sabia que existia. Não existe. Eu não... Não sei existir. Nenhuma fala português. Basicamente, mano. Vocês... 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 Vocês sabem... Eu estou fazendo... Uh... Como... Estou aprendendo... Uh... Experiência do Brasil. For quase dois anos. Mas... Esse ano... É muito... Especial. Porque... Mais coisas... Happened. Esse ano, mano. Eu met... Brasileiros. Eu... Eu met... More brasileiros... No internet. Uh... Eu... Experiência... Um monte de coisas maravilhos... Esse ano. E... Honestamente, overall... Minha... Experiência... Learning... Uh... Uh... Brasil... Tudo sobre Brasil... Experiência do Brasil... Has made... Minha... Minha... Lenda... Lenda... Você é minha lenda... Mas... Honestamente... Se eu nunca fiz... Esse primeiro vídeo... Reactando... A música... Combachi... Quem sabe... Onde eu estaria agora, mano... Porque eu nunca pensei... Você sabe... Como... Essa coisa que eu tenho... Para o Brasil... Eu nunca sabia que... Era uma coisa tão grande... E... As pessoas realmente gostariam... Me aprender... Um país que eu gosto, sabe... Eu nunca sabia... Que isso era uma coisa... Que as pessoas gostariam... Mas... Mano... Você realmente me mostrou... Isso é algo que as pessoas gostam... E... Mano... Não me faça... Que... É muito... Emocional... Emocional, mano... Porque... Esse é muito... Emocional... Emocional, mano... Para mim... Para mim... Porque eu não acho que vocês percebem... Quanto... Esse canal de YouTube... Me fez feliz... Quanto mudou minha vida... Quanto mudou minha vida... Realizar coisas... Quanto mudou minha vida... E... Honestamente... Esse canal de YouTube... Te fez... O pensamento de vir ao Brasil... Uma possibilidade real... Te fez... O pensamento de viajar... Para outras partes do mundo... Uma possibilidade real... E isso é apenas porque... Você... Porque... Vocês, mano... Brasileiros... Usarão umas... Lendas... Lendas, mano... Eu amo vocês... Muito... Muito... Muito amo... Amo vocês... Muito... Que, mano... Obviamente... Minha portuguesa ainda... É troca... Então... Esse vídeo... É apenas para dizer... Obrigado, mano... Obrigado... Por... Esse ano... Porque esse ano... É muito... Incrível... E... Like... So muito... Que aconteceu... Eu conheci brasileiros... Para a primeira vez... Que foi uma ótima experiência... Para ir ao... Restaurante Brasileiro... E... Encontrar brasileiros... Uh... Mano... Essa experiência... Foi incrível... Mano... Brasileiros... É muito... Muito legal... As pessoas... Que trabalham no restaurante Brasileiros... Uh... Eles... É muito... Muito legal... Muito divertido... Então... Eu só quero dizer... Obrigado... Para um grande ano... Tanto muito aconteceu... E... Honestamente... 2022... Eu acho que... Vai ser mais ruim... Porque... 2022... É o ano... Que... Eu... Estou preparando... Para ir... Para o Brasil... Isso... E sobre isso... Nós temos que fazer isso acontecer, mano... Nosso nome é Brasil... 2022... 2022... É o ano... Que eu quero... Para acontecer... E vai... Confira... No ano... No ano... Proximo ano... Vai ser o melhor ano... No ano... No ano... No ano... No ano... E vai ser... As coisas que eu perdi... No ano... E eu tenho certeza... Que no ano... Eu vou fazer esse vídeo... No ano... No ano... E te agradecer... Porque... No ano... Vai ser... 10 vezes... Mais... Do que... No ano... E sobre isso... Mano... Sim, mano... Eu... 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 Gente... Eu não estou bom em ser sério, mano... Desculpa... Desculpa... Então... Obrigado... Esse ano... How many... Aqui... Agora... 300... 300... Como eu digo 300 mil em português? Não sei... 300 mil subscribers... Obrigado... Obrigado... Muito obrigado, mano... Você sabe... Subscribers... Nesta jornada do Brasil... Não é minha motivação principal... Obviamente, mano... Aprendendo o Brasil... Experiência do Brasil... É o que eu quero fazer... Eu só filmo... E agora... Tenho 300 mil amigos, mano... Mas... 300 mil pessoas... Estão aqui... Com... Minha... Jornada... Com o Brasil, mano... 300 mil pessoas... Aqui... Esse ano... Nós ganhamos... 200 mil pessoas... Eu só queria dizer obrigado, mano... Obrigado... A cada pessoa... Obrigado... Se você fosse meu 10º subscriber... Meu 10,000 subscriber... Meu... Fri... 1,000,000... Eu não tenho 1,000 subscribers... Você sabe o que eu quero dizer... Qualquer subscriber você fosse... Obrigado... Obrigado, cara... Ai... Muito brasileiro... Cara... Cara... Sim... Inclusion... Obrigado por fazer minha vida ótima... Não posso esperar para o próximo ano... Porque... É... Vai ser bom... É... Ótimo... Ótimo... Maraviloso... Não posso esperar... Não posso esperar... Não posso esperar... Eu confio, mano... Então... Eu estou terminado, mano Ah... Sim... Não posso esperar... Deixa 2022... Are... Just... Deixa a gente, Fri... Fri de faça, mano... 2022 vai ser... Fri de faça... Eu adoro vocês, brasileiros, é incrível, o Brasil é lindo, eu adoro tudo. Desculpa, meu Deus, isso é muito mental. Ok, tchau gente, obrigado, beijos.